Bom dia senhoras e senhores inscritos nesse canal, hoje é quinta-feira 16 de julho de 2020 e cabe a minha responsabilidade de vir aqui fazer um alerta com relação a ameaça do Uber Freight Trago aqui compartilho nesse canal em exclusividade a matéria que está circulando na mídia americana com data de ontem, está sendo replicada hoje com esse título aí, Uber Freight Procura a Uber Freight Seek Investors, procurando por investidores ou procurando investimento Está aí a foto do caminhão aí, escrito aqui Uber Freight já nessa carreta aí Queria criar um alerta aqui com relação a ameaça que isso representa a nossa economia e no tocante a evasão de divisas e a destruição desse segmento aqui no Brasil Então se você conhece algum caminhoneiro, se você conhece alguém que está querendo comprar caminhão ou carreta e entrar nesse segmento, é bom pensar duas vezes A matéria aqui é da Sonar Research E diz o seguinte, a unidade relatou estar em negociações para levantar 500 milhões em financiamento Esse financiamento, essas capitalizações, essa forma de empréstimo de financiamento não é à toa A Uber Tecnologia está em negociações para contratar investidores adicionais em sua unidade de corretagem digital É a primeira vez que eu ouço essa expressão, né? Para mim eles são uma milícia digital e aqui eles estão falando de corretagem digital Uber Freight informou a Bloomberg que publicou um artigo atribuído a pessoas com conhecimento no assunto que disseram que a empresa com sede em São Francisco está buscando arrecadar 500 milhões em financiamento incremental Então essa corretagem digital aqui significa contratar um bando de advogados aí Um bando de gente de marketing, né? Do mercado para poder ficar ligando, fazendo contato com as empresas e pegando as cargas para eles A Uber vem demitindo funcionários, cortando custos e revertendo seus compromissos de capital em esforços para preservar a liquidez em meio à pandemia que prejudicou o seu negócio principal de compartilhamento de viagens Então essa preservar a liquidez aqui é preservar o caixa, o capital de giro porque se faltar dinheiro para pagar a luz, água, telefone, a coisa trava Então por isso que eles estão demitindo e cortando alguns investimentos revendo investimentos e projetos para poder preservar a liquidez O Uber Freight ajustou o curso no início do ano dando mais ênfase ao alcance da lucratividade versus escala crescente a qualquer custo O primeiro trimestre de 2020 resultou em uma perda ajustada de 64 milhões para a unidade Ou seja, esse projeto aqui perdeu no primeiro trimestre desse ano 64 milhões Uma melhoria sequencial em relação à perda de 81 milhões no quarto trimestre do ano passado Então veja bem, estão perdendo dinheiro, estão buscando investidores, não é à toa Ah, queria criar esse alerta aqui, o mercado aqui no Brasil de logística movimenta 70 bilhões de dólares por ano E o alvo deles aqui é esse segmento aqui, o transporte rodoviário O segmento rodoviário brasileiro caracteriza-se pela fragmentação e dispersão com mais de 12 mil empresas Então essas empresas aqui vão sofrer na mão desse povo aí Há empresas de transporte de carga, sendo que 95% delas são pequenas e médias Ou seja, são empresas fáceis para Uber Freight Há apenas 6 empresas com faturamento anual superior a 100 milhões de reais As 20 maiores empresas do setor não chegam a somar 9% do mercado Há mais de 370 mil transportadores autônomos ou cerca de um terço da frota nacional de caminhões Então esse pessoal aqui será severamente afetado, tá? E vai ser um caos Eles deveriam se unir em cooperativa Deveriam criar um aplicativo E deveriam cercar o mercado e garantir o mercado Porque eles vão chegar e vão arrebentar todo mundo Porque eles vão pegar todas as cargas E aí na hora que o caminhoneiro ligar para poder pegar uma carga Se a carga vale 10 mil reais, ele vai falar assim Eu pago 2 mil, pago 3 mil, pago 4 mil É pegar ou largar Senão você volta batendo carroceria Voltar batendo carroceria é uma expressão usada no segmento Quando o caminhão volta vazio E a carroceria volta vazia balançando e fazendo um barulhão danado Então se o caminhoneiro teve mil reais no lucro do frete da ida Na volta, se ele gastar 300 reais de combustível para voltar para casa Está diminuindo o lucro do frete da ida Isso aqui é um risco total Eles vão passar a mão nesse dinheiro E vão levar esse dinheiro embora para os Estados Unidos e para a China Porque daqui a pouco Essa Didi Xuxinga, essa 99 aí, já vai me aparecer também com 99 frete Porque quando um abre a porteira, depois os outros vêm atrás querendo passar também Eu participei da live aí com a professora Maria Abrochado Ela me perguntou sobre isso aqui e eu relatei o caso lá Que eles calcularam o tempo de espera O prejuízo que os caminhoneiros e carreteiros têm nos Estados Unidos Com o tempo de espera para carregar Eles calcularam lá e acharam um número de 6 bilhões de dólares A Uber está de olho nesse dinheiro E eles querem otimizar o sistema De forma que quando a carreta estiver vindo com a carga para entregar no ponto A E depois descarregar e ir no ponto B Para carregar, para entregar lá no ponto C Todo mundo vai estar acompanhando no celular Onde essa carga está, o momento que está Que hora que vai chegar, que hora que vai descarregar Então essa otimização do sistema visa economizar esses 6 bilhões para vir para o bolso deles Durma-se com um barulho desses, com a ameaça dessa Batendo a porta desse pessoal todo aqui Esse é o universo da logística no Brasil Fica aqui o alerta E se puder dormir com uma barulhada dessa Eu agradeço a audiência nesse vídeo Se você gostou das informações, deixe seu like Quem puder, por gentileza, inscreva-se nesse canal Tenha um bom resto de quinta-feira Muito obrigado